Olá, bom dia meninada, tudo bem com vocês? Neste vídeo iremos fazer o corte e a costura do babeiro Segura a chupeta, eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pan, vamos lá! Como eu acho que só a tricoline não fica legal, então eu poderia colocar um tecido de fralda Mas como eu não tenho hoje, eu vou colocar um tecido de camiseta, que é bem absorvente, é um tecido de camiseta 100% algodão Então eu vou colocar os tecidos direito com direito e aqui eu vou colocar o meu forro, digamos assim, que vai ser esta malha Vou colocar o meu molde e vou riscar e cortar Pronto! Eu risquei com meio centímetro de margem de costura em toda a volta Para costurar o babeiro, eu vou marcar um local onde eu queira deixar aberto para desvirar Eu vou deixar aqui, ó, eu sempre gosto de deixar dois alfinetes marcando até onde eu costuro e aonde eu começo a costurar Ó, aqui tem três dedos, é uns seis centímetros mais ou menos, o suficiente para virar Então, agora eu vou começar passando uma costura Vou começar aqui, venho, passo por aqui, venho em toda a volta, venho, costuro aqui e paro aqui Vamos lá? As linhas lá pra trás Baixa o pezinho, baixa a agulha Inicia, inicia, dá um retrocesso e paro Aqui eu vou dando de margem meio centímetro Costuramos em toda a volta Aqui no finalzinho e no início Delos retrocesso Agora, aqui, ó, nesse finalzinho, tu vem aqui e tira a pontinha Aqui também Pra não ficar aquele volume quando nós desvirar E aqui, ó, nessa parte, tu vai dar pique em toda a volta Deu pique em toda a volta, ó, da abertura do pescoço Agora, eu vou desvirar Se tu tá gostando do vídeo Já curte o vídeo pra não esquecer no final Se tu puder, compartilha o vídeo para que outras pessoas possam ver o meu vídeo Essa parte que segura a chupeta é a parte mais difícil de desvirar Então, tu põe teu dedo aqui, ó E aí, tu vem com o instrumentinho Só empurrando Bem devagarinho pra não estragar o tecido, tá? Pode ser a parte de trás de uma agulha de tricô Ou algum instrumentinho que tu tem aí Pode ser até aquele passador de elástico Que ele é redondo Desvirado, ó Agora, eu vou passar o ferro E já vamos passar um pês-ponto na volta Aqui, ó, onde ficou a abertura Eu já passei direitinho Agora, eu vou passar um pês-ponto em toda a volta E nós já vamos colocar os botõezinhos Vou começar o pês-ponto aqui por baixo Uma boa forma pra te fazer o pês-ponto sempre retinho e parelhinho É aqui, ó Eu coloco meu tecido encostando nessa perninha aqui, ó Bem aqui Aí, ó Eu desço e deixo sempre encostadinho ali Aí o meu pês-ponto fica sempre direitinho Pês-pontado Agora é hora de colocar os botões E eu vou te mostrar como colocar os botõezinhos Embora eu já tenha vídeo aqui no canal mostrando como colocar E também vou te dar uma diquinha bem legal no final do vídeo Então, eu vou colocar esta partezinha aqui Vou encaixar certinho ali Esta partezinha Que é o machinho Eu vou colocar lá em cima, ó Encaixou Tá certinho Então, eu vou vir aqui, ó Vou colocar aqui Pronto, ó Coloquei o botãozinho Agora, o cuidado que eu tenho que tomar É que pra fechar aqui, ó O botão que tem que A parte que tem que ficar pra cima É esta aqui, ó Então, uma diquinha que eu dou Tu encaixa aqui, ó Deixa certinho assim Aí tu vê aqui, ó Tu sente com o dedo Aonde tá Aquela partezinha do botão Que eu chamo de machinho Aí tu vem com esta parte E encaixa aqui, ó Ele encaixa bem certinho, ó Tá vendo? Aí tu só pega Vira Coloca aqui E fica firmando Aí, esta parte aqui, ó Que é a fêmeazinha Que tem toda a fêmeazinha Que tem todas as ranhurinhas Tu vai colocar Encaixadinho ali Assim, esse tipo de botão Não precisa trocar a matriz Diferente das ricas de plástico Então, aqui ficou a fêmeazinha E aqui o machinho Agora, esta parte aqui, ó Que é a parte que vai segurar o bico Eu vou colocar da mesma forma Que eu coloquei aqui E já vou te mostrar um outro detalhe Então, tá pronto O nosso babeiro Ó, aqui a tal Segura chupeta Ou segura bico E aqui Tá certinho Qual é a dica que eu falei Que eu ia te dar no final? Se tu não tem A máquina que põe balancinho Tu pode Colocar Velcro Dois pedacinhos de velcro aqui E dois pedacinhos de velcro aqui E costura em volta Dois quadradinhos pequenininhos Que dá super certo E tu ainda pode pegar um botãozinho Como esse Que é muito fofo Em vez de colocar esse aqui Colocar o botãozinho E fazer uma casinha Esse botãozinho Só tem um pequeno detalhe Que tu tem que Costurar Prender muito bem preso Porque botão em roupa de criança Sempre tem que prender muito bem Mas então Se tu não tiver o balancinho Eu te dei duas ideias Ou coloca um botãozinho E faz uma casinha Ou na mão Ou na máquina Como tu preferir E aqui Também coloca um botãozinho Olha que fofo Que fica Com o botãozinho também Espero que tu tenha gostado Desse vídeo Obrigada por ter assistido E até a próxima Obrigada por ter assistido Obrigada por ter assistido